E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa serizinha maravilhosa de Victoria 2 aqui com o nosso Brasilzão Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal Divulgar para os seus amigos, que isso ajuda demais mesmo aqui no canal E, senhoras, é o seguinte, tá? Estamos aqui em 1728 e estamos numa situação muito legal, ok? No último episódio aí, a gente começou o imperialismo, né, a estabelecer colônias Que, pra falar a verdade, o jogo não identifica como colônias, que nem no Victoria 2 Então elas são meio que estados, onde você pode construir fábricas e plantations à torta direita sem nenhum problema O único problema da região não ser colônia é que você não tem cultura aceita ali Então ele entra no cálculo aqui de intelectual e desenvolvimento e tá com a média pra baixo, né Mas, pelo menos, a gente tem uma eficiência administrativa muito boa Mesmo em regiões que a gente não tem cultura aceita, a eficiência administrativa é 80% Então, por causa das reformas que a gente fez Então a gente tá conseguindo fazer todo o volezinho ali, o negócio tá ficando legal, tá ficando bacana E a gente deve continuar os nossos avanços hoje, tá? Bem, basicamente, se a gente conseguir pegar toda essa região da Nigéria Principalmente aqui em cima, eu tenho certeza que tem regiões de minério Mas não só isso, pra quem viu a nossa live com o Portugal aí, mano Nesse mod aqui também, na Trovo, que vai continuar esse fim de semana Então fica ligadão, meu queridão, tá? É, basicamente, na verdade, que dia que vai ser a live da... É, esse fim de semana No próximo episódio, no dia do próximo episódio, provavelmente vai ser a live Fica ligadão Mas, enfim, tá? A gente vai, então, começar a dominar essa região aqui mesmo Mas a gente sabe que essa região aqui também, tá? De Mutapá, Rosbi, Sofala Essas galeras aqui também tem muito minério, tá? Muito minério A gente teve muito recurso aqui, tá? Na verdade, tanto que eu acho que eu vou vir pra cá Ok, vou falar bem a verdade Eu acho que eu vou dominar aquela região ali primeiro, tá? Então a gente vai na região de Choça Tá? Que já vai me dar conexão com Basoto Que já é uma região que tem bastante minério E depois aqui é a região de Nenobal Kingdom Rosbi e Mutapá Todas as regiões aí tem minério, tá? Essa região do interior aqui da África do Sul tem bastante minério Historicamente falando, realmente ali foi uma colônia muito forte inglesa, né? Pra mineração, né? Sempre foi muito forte O interior aqui da Nigéria também, tá? Tem um bocado Mas lá é muito melhor O bom é que, pelo menos, essa região aqui de Benin que a gente já pegou Já serve como um entreposto Pra gente fazer as nossas operações na África, né? Então não é meio que uma região zoada Além de ser uma região muito populosa Ou seja, me dá main power, né? Me dá volume Me dá até chance de a gente fazer um exército maior Que a gente tá até usando já, né? Mas o nosso objetivo agora Tem que ser virar Great Power Se quando a Air Force a gente já tá bem segurado Pra virar Great Power a gente precisa de 509 pontos Aliás, é isso mesmo? 509 pontos 509 pontos A gente atualmente tem 328 Então Vamos ter aí que andar um bocadinho Mas dá pra gente chegar lá Vamos só esperar, então, pra ver o que vai rolar aqui O que a gente vai poder fazer E a gente, inclusive, pode fazer mais reformas Qual reforma a gente vai fazer agora? Galera, eu vou começar a fazer algumas reformas A gente ainda não consegue fazer reformas políticas, né? Eu tô tentando, mas a gente ainda não consegue Porque, no final das contas, a gente ainda Não tem aqui o... A maioria votando pra Dainty Fraction Mas eu vou agora começar a fazer uma melhoria no sistema penal Transportation, em tese, ele aumenta a imigração Para estados-colônia O problema é que aqui no jogo Eles não identificam as minhas regiões como estado-colônia Que nem a gente já viu anteriormente, né? Então não adianta muita coisa Mas depois tem como a gente melhorar mais ainda O sistema carcerário Que vai melhorar Vai melhorar a situação de imigração e tudo mais Inclusive os parlamentaristas perderam um pouco de poder O que não é muito legal, não E, senhores, ficou pronto aqui, então O meu casus velho pra declarar guerra em Chossa Tá? Que, inclusive, é aliado também no Black Kingdom Que é esse cara aqui, tá? Só que esse cara aqui eu não consigo pegar eles, tá? Bem, pelo menos por enquanto, né? Mas vamos lá, então Vamos começar essa parada Vale a pena dizer que o sistema de informe nesse mod Ele vai até 30, tá? No Victoria 2 normal, se você passa de 25 Qualquer país do mundo pode declarar guerra Aqui é 30 Então a gente pode abusar um pouquinho mais da nossa sorte Além da informe cair muito mais rápido Como a gente já viu, né? Então a gente vai agora aqui aumentar a nossa manutenção Militária maravilhosa aqui, certo? Mano, eu tenho muito mais atilharia do que front aqui Pra ser sincero E eu já vou ir pra cima, cara Eu já não vou esperar muito não, cara Eu já com 35 mil aqui Mesmo que eu esteja um pouco sem supply Eu acho que já dá pra ir Só vou esperar esse mês virar Pra botar um pouquinho mais de supply ali suave, certo? Então vamos lá Vai bater dia 1, perfeito Vamos entrar aqui então Colocar o máximo de gente possível Que a gente consegue aqui Inclusive, olha só Tá faltando a infantaria E eles vão lá e colocam Só Artilharia no barco Oh meu Deus Então vamos lá Vamos mandar esses caras pra cá E a gente já começa a invasão Cara, uma coisa que a gente tem que ter noção aqui Inclusive, opa Podemos fazer mais uma reforma Vamos fazer a reforma aqui do sistema penal Talvez É, depois tem como a gente fazer a reabilitação aqui Que é muito bom Aumente de assimilação e atração de imigrantes, tá? Mas uma coisa interessante É que, por exemplo Portugal Se bem que eu ia falar que Portugal com uma população menor Tá com mais economia Mas não, velho Portugal tem um pouco menos de população do que eu E cara, tá com a economia muito zoada Talvez Seja culpa nossa Entendeu? Com aquela guerra lá que a gente fez Querendo ou não, cara Era guerra Nesse mod aqui A crise econômica é muito mais severa do que no Victoria 2 padrão Porque aqui, mano Se a plantation quebra Você quebra toda a cadeia De produção do jogo, né? Então Diferentemente do Victoria 2 Que os RGOs continuam produzindo suavemente Praticamente o tempo todo Olha que tanto de grana, moleque Aí sim Aqui não Aqui não Aqui se você domina uma província A plantation quebra Quebra toda a cadeia de produção que depende dela É bem mais cabuloso Mas vamos lá então Vamos começar essa parada aqui Eu não vi se ele tem amizade com alguém Mas não tem não Suave A região de sócio em si, mano Tem 66 mil habitantes Nem é muito populoso Mas a grande verdade é que ela Eu tô dominando só pra gente ter uma entrada A África do Sul Tá? A África do Sul aqui vai ser brasileira Assim Vai ser brasileira E nem é muito um problema ter pouca população Tá? Pelo menos nessa região aqui Que ela eu tô É que nem eu falei, né? Eu vou usar ela de acesso Aí a gente vai meio que dominando um pouco Dessas costas aí É... Africanas Que não deve demorar muito Pra gente conseguir É... Dominar toda essa região E consolidar o nosso poder Vale a pena dizer que Pra gente conseguir colonizar A gente precisa do The Dark Conscient Que também existe aqui nesse mod Que chama Law and Jurisprudence Jurisprudence Lei Que é uma pesquisa que fica aqui Nessa região Em 1745 Libera Então eu imagino que há como A gente Fazer uma colonização Eu não sei É meio sem sentido, né? Pelo menos em um certo ponto Porque O imperialismo Mesmo Assim Europeu Na África Começou no próximo século Mas se der Meu amigão Eu não vou perder a oportunidade Obviamente que eu não vou perder a oportunidade Eu vou pra cima mesmo E já era, meu queridão Nós domina também Porque nós é do mal Pega esse cara pra não mandar E só pra agilizar A dominação da região Muito bueno Vamos só esperar então E fazer paz E ok Já conseguimos Já capturar Chossa Certo? E inclusive Eu não consigo dominar Esse cara aqui O Neblan Kingdom Aqui, tá? Então deixa quieto, né? Vamos só adquirir Chossa mesmo Não vamos estender aqui A escravidão Certo? E inclusive Eu já consigo Já começar A nossa próxima parada Que vai ser Basoto Uh, uh, uh E essa região de Basoto Já dá pra gente pegar A capital deles Fica aqui no cantinho E dá pra gente pegar Essa região de cima aqui Que é uma região Que produz minério, tá? Essa região que a gente pegou Tem o que? Só a agricultura temperada Tá vendo? Nada de muito interessante, né? Eu ganhei 7.3 ali De infame Mas tá de boa Dá pra gente ir Um dos grandes problemas Também da infame Aqui nesse mod É que Apesar de você Ela cair mais rápido E você conseguir Também diminuir Ela cai mais rápido E você consegue Diminuir ela mais rápido E você consegue Ter mais infame Ao invés de 25, 30 Mas ela tira Todos os seus pontos diplomáticos Nesse exato momento Por exemplo A gente tá ganhando Nada de ponto diplomático Então tipo assim É complicado É complicado Você tem que ter ciência Que se você passou De 10 ali de infame Você provavelmente Não vai ter mais ponto diplomático Enquanto não esperar reduzir Então é aquele negócio Eu acho bem mais interessante Na verdade a maneira Que eles tratam o infame aqui Do que no Victória do Espadrão Pra ser sincero Parece que eles Meio que tentaram Você quer ser agressivo Você pode Mas você vai perder Muita parte da diplomacia E tudo mais Um preço a se pagar Por um cara que é Warmonger Mas enfim A gente pegou aqui agora O Improved Water Well Antes a gente tinha pego Aqui já O Joint Stock Companies E tudo isso aí Lá vai melhorando Aos poucos A nossa economia Certo Em 1745 Em 1740 A gente vai liberar A próxima parada aqui Que me dá mais pontos De pesquisa Mas no momento O que eu vou fazer Vai ser algumas outras coisas Pra melhorar A nossa economia mesmo Acho que é a melhor Coisa que a gente pode fazer Pra ser sincero Tem o Steam Pump Por exemplo Que inclusive Ele aumenta ali Aquele Precious Metal Mine Size Tá vendo E a gente inclusive Tá ganhando bastante grana Com Precious Goods Que a gente pega Principalmente Das nossas colônias Lá na África Tá Então eu vou pegar Esse Steam Pump Que não só vai aumentar Também a produção De carvão Ferro E tudo mais Principalmente o ferro Mano Nossa Tem muito buff de ferro Mas também Os metais preciosos Que tipo assim Só pra vocês terem não sendo Ele tá me gerando 183 de grana Mais do que Toda a classe baixa Paga de imposto E também Tão dando subsídio De 50% Aqui pra importação De matéria Pra indústrias Tá Inclusive A gente tá aqui Com uma fatia De 32% Dos pesticidas Ainda A gente lá Vem aumentando Bastante Nossa presença Aqui na indústria De aço E a maioria Das minhas indústrias Tão dando lucro Tá A gente tá Muito bem Mesmo Nessa parte Ok Então Muito bom Inclusive A região aqui De choça Eu vou fechar Aqui essa bagaça Pena que eu não Consigo construir Fábrica Mas se eu conseguisse Eu ia construir Uma fábrica Por exemplo De tecido Tá Mas tá bom Tá bom Os cataristas Daqui a pouco Devem começar A investir mais Eu espero De verdade Apesar de que Eles não estão Com muita grana No bolso Provavelmente Eles devem estar Investindo Sei lá Em forte Por aí E já tá pronto Pra gente fazer Essa guerra A gente vai Fazer essa guerra Certo Inclusive Tem dois caras Que estão aliados Que eu quero ser O Rosvi Lá em cima E o Suazi Que é esse cara aqui São dois malucos Que também não tem Como eu pegar a região Porque senão Tem como fazer Uma guerra Pra capturar dois países Tá Mas nesse caso Aqui não rola Então vamos lá Então O exército Aqui já tá divididinho Só a gente Avançar suave Já vamos destruir O exército De barras Outra Que é uns Caras de lança Contra cara De arma De fogo Meio abelão Demais Tudo bem Mas enfim Tá tendo eleição Inclusive Nesse exato momento E mesmo quando a gente Tá com debuff De imigração Quando a gente Tá em guerra A gente continua Traindo bastante imigrante É incrível A gente tá traindo Muito imigrante Dá pra observar 253 E as 13 colônias Lá 77 A gente é disparado Pra estar traindo Mais imigrante Mas enfim Dominando essas regiões Aqui pelo menos Agora a gente vai ter Um pouco mais De minério A gente tá meio que Fazendo a corrida Do minério E tudo mais Mas uma coisa Que eu tô bem triste E eu tô observando É que os capitalistas Não tão construindo Fábrica Eles não tão construindo Fábrica De jeito nenhum Meu queridão O máximo que eles fazem É reabrir fábricas Que falem Tá Mas realmente construir Fábrica nova Eles não tão fazendo Não E isso é um problema Eu não sei se é por causa Da nossa política econômica Eu não sei se é porque Por exemplo A escravidão ainda existe Vale a pena dizer E a gente precisa Desterminar ela Isso é uma parada Que explica muito Na economia No Victoria 2 E provavelmente Nesse modo Não deve ser diferente Então enfim É bem provável Que seja algo desse tipo Por exemplo São Paulo Uma indústria Ele faliu E tava dando muito prejuízo Eu fechei ela E eles nunca mais Construíram nada Tá cheio de desempregados lá Gente pra trabalhar Em São Paulo É um monte E um monte de estado Mas eles não construem Aí é complicado Talvez aí depois Eu comece a apoiar Algum partido Só pra gente Enfim Construir alguma Alguma indústria Ou coisa do tipo Mas no geral A Gentry Faction É que tá ganhando mais Eles são os que estão Na frente Comecei a ativar Um pouco de intelectual Aqui Um pouco de professor E olha só Já conseguimos já pegar Aqui a região Muito bom Não vamos estender ali A escravidão E essa região aqui Como eu disse É uma região que tem Minas Tá E é uma região De Bazutolende Chama É uma região bizarra Né cara O nome chama Bazutolende Inclusive aqui também A gente pode tentar Estabelecer protetorado Na região do Nebel Kingdom Que é o que eu vou fazer Tá Daí a gente já consegue Conquistar essa região Que também tem muito minério O país inteiro É uma província só Apesar de ser grande Território Tem bastante província É só um estado Então não é de boa E essa região então Que a gente acabou de pegar De Bazutolende Tá produzindo ópio Produzindo ópio Trigo Um monte de coisa Não Vou tirar tudo isso aí Pelo amor de Deus Bazutolende Em tese Tem que produzir minério Ó Se esses caras Não produzirem minério Eu tô esperando aqui Pra ver se os meus capitalistas Vão construir alguma coisa Pra produzir minério lá Entendeu Se não construir minério Aí meu amigão Vou ter que dar um jeito De construir outras paradas Tá ligado Aí ó Aparentemente eles botaram ali Pra construir alguma coisa De Enxofre Ou eles expandiram Minha usina de enxofre Em algum lugar Na verdade Eles tão construindo Bagulho É de Pele ali Eu não quero pele Eu quero minério E bem A minha pesquisa Aqui então Tá Já acabou Que no caso Era a pesquisa De Era Era econômica Não era Steam pump Exatamente Com a aumentar a produção De carvão e ferro E esse state of nature Que a gente vai fazer agora Que dá A national focus Mas nem é pelo national focus Que a gente não tem como Ter mais de um ponto Mas é por causa Da pluralidade E também Porque geralmente Isso aqui aumenta A agitação política Tá Vocês podem observar Que aumenta até mesmo O desejo Por reformas políticas E isso sim Pode ser interessante Pra gente Inclusive pode ser o pontapé Aí pros jacobinos Começarem a entrar Que eles ainda nem existem Mas enfim A gente pode aqui também Pegar as propriedades Da igreja Pra gente aqui E eu vou pegar Eu vou aumentar E 5% Mas tem que ser fincha Esse irmão É muita coisa Vou pegar E Mano Eles não estão construindo As paradas que eu quero Em Mazutoland Tá ligado Não estão Não estão Talvez Se eu Sei lá Mano Pegar isso aqui Colocar Sei lá Encorajar Comércio Self Reliance Na verdade Aquilo ali não vai dar nada Mano Eu precisava de Não tem como Eu incentivar eles A colocarem Uma coisa Em específico Tá ligado Não tem como Aí complica né Aí Fica um pouquinho complicado Fica Fica um pouquinho complicado Porque eu dominei uma região Que tem mineração Pra caramba Mas eu não consigo minerar lá Putz Tá falando que vai demorar 940 e tantos dias Pra terminar Aqui o ajuste O artigo de guerra É por causa Da infâmia Tá Vai demorar menos Porque a infâmia Vem caindo com o tempo Tá Mas Enfim Não tem problema Vamos ver Qual é que é Inclusive Portugal Tá justificando guerra Contra os Marave Inclusive Marave Se não me engano Aqui do lado Também não é É aqui ó E senhores Vamos lá então Começar mais uma guerra Inclusive esse cara Aqui é aliado De Kazembé E Sofala Tá Kazembé Sofala fica aqui Kazembé fica aqui em cima Né Esse cara grandão Aqui Bem grande mesmo Né velho Pô Bem populoso também Vamos lá Esse cara aqui tem 208 mil habitantes Tá E é uma região Basicamente É uma mina gigante Tá Essa região aqui É uma mina gigantesca Então enfim A gente vai pegar A galerinha aqui A gente vai já avançar Lá pra capital E a gente também Vai avançar Ali pro canto Certo Na verdade Eu vou pegar Esse cara aqui Esse aqui Vem pra cá Esse aqui Vem pra capital Pode ser E a gente já Fica tranquilo Mano Não vai ter desafio Nenhum né Galera A gente sabe disso Os caras estão De lança Lá Todo cagado Meu Deus do céu Não tem nem o que falar Né Então pra essas duas A gente já fundiu Neles ali Eles provavelmente vão construir Um bocado de coisa É metade boa A gente tá em terceiro lugar De prestígio E a gente tá em décimo primeiro A economia Ela vem crescendo Até porque a imigração Tá extremamente absurda Tá Chegou a momentos De mais de um K Aqui ó Mais de mil pessoas Por dia chegando Tá Então é O negócio tá Tá bem cabuloso Né E olha só Né Que os caras Avançaram em cima de mim Mas que Me esquece Mas dá pra ver Que eles vão perder Mano É óbvio Que eles vão perder Inclusive eu acabei De mandar um reforçinho Ali em cima É pelo menos eles Tentaram fazer alguma coisa Né Tá certo Tá certo Tá certo Matou um bocado De soldado meu Indo por cima Malditos Mas tudo bem Nossa eles mataram Principalmente infantaria Né Meu amigo Tá Vou tentar avançar Pra cá agora Ver se eu já consigo Dominar essa região Aqui de 63 mil habitantes E a gente E a gente acaba Acabar com essa guerra O mais rápido possível E senhores Já podemos Fazer a nossa Paz maravilhosa Aqui tá Mas é o seguinte Eu também posso Já nessa guerra Tentar fazer Um protetorado Em cima desse Garotão aqui De sofala Tá Desde que a minha infâmia Abaixe um tiquinho Mais Ok Então eu vou tentar Manter a situação Aqui Porque eu vou tentar Fazer o esquema Lá pra dominar Só fala Ou não Não Na verdade não Na verdade eu vou fazer Paz sim Não compensa não Não compensa Sabe por que não compensa? Bem Primeiro Seja na administração Eu quero pegar Rosli que é administração Muito melhor Segundo Vai custar muito caro Eu ainda vou ter que esperar um tempo Eu tô tendo que pagar Uma manutenção muito caro De exército Então Sei lá Não compensa muito Eu ia correr risco de falência Né E Então Eu acho que é melhor assim mesmo Eu acho que é melhor assim mesmo A gente já pegou essa região aqui E a região que a gente pegou Acho que foi o nome do estado Do estado aí Tiki Gariep Meu Deus Mano Olha esses nomes cabulosos Cara Os Os capitalistas desse mod Eles estão construindo várias coisas Tipo Eles estão construindo um negócio de sal No Amazonas Mano É lógico que não vai dar certo Tá Pelo menos o Bazutoland Agora eles construíram Aqui uma mina de sulfur Né De enxofre Então tá certo Eu tô precisando mesmo E Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa Brazilian Cadê É Tiki Gariep Aqui ó A gente pode fazer Carvão Né Carvão eu tô precisando também Muito bom Carvão Mano No Uruguai tem um monte De fábrica fechada Mano Uma porrada Vou tentar até melhorar Aqui um pouco A situação deles aqui Aumentar um pouco as paradas Vamos ver o que eu consigo fazer Pra eles aqui Isso que eu posso Abrir isso aqui Por favor O que mais Cara Nossa Essa economia Tá uma loucura Mato Grosso Tá produzindo enxofre também Mas de resto Tá zoado Enfim mano Uma economia livre Aqui nesse mod Talvez não seja Tão benéfica Quanto no 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 Victoria 2 Original Né Pra ser bem sincero Mas pelo menos A representatividade Dos parlamentaristas Lá vem aumentando bastante De forma que a gente Já tá aqui com 42% basicamente De apoio Pra passar algumas Reformas políticas A primeira Vai ser tirar A escravidão Eu acho que Eu tenho quase sempre Sendo certeza Que a escravidão Tá atrasando muito Em essas paradas Tá Tá atrasando muito mesmo Então Enfim Vai já vai melhorar bastante Se a gente já fizer aquilo ali Né Construir mais uma infantaria Aqui E no geral A gente tá com Quantos soldados? 58 mil Nem é tanto soldado Se a gente for somar O tanto de tribos Que eu tenho no país Né Mais o tanto de servos Que são 2 mil Mais o tanto de escravos Cara Dá quase Deixa eu ver Cara Vai dar uns Uns 800 mil Quase né Quase 800 mil Cê tá louco Minha população Tipo assim É de 1 milhão e 300 mil Tipo Basicamente 60 70% Da população Vivem em condições Que não é integrada A sociedade A gente pode dizer assim Cabuloso Né É meio bizarro Mas a gente vai mudar isso E Enfim Né Vai custar um pouco de trampo Aí Pra ser sincero Pra gente mudar essas paradas Aí Mas vai dar Eu obviamente Vou continuar minhas dominações Aqui nessa região Tá É Eu acho que eu vou já Começar aqui Nossa Minor Conquest Deixa eu ver aqui Hum Eu posso dominar Toda a região Hum Anexar um país De tamanho pequeno De tamanho pequeno E população pequena Também Pô Perfeito Eu posso dominar O Zulu inteiro Mano Carai Que Casos Belli Maravilhoso Bem Vou fazer em cima Dos Zulus ali Já vamos pra cima Deles Obviamente E galera Na verdade Eu já vou aproveitar O espaço aqui Que a gente vai Dominar os Zulus ali Provavelmente a gente vai Continuar dominando Poucas paradas aqui ainda Pra já despedir E falar que no próximo episódio A gente já deve começar A fazer essas reformas políticas E as coisas já devem começar A ficar um pouco melhor Na parte das pesquisas A gente fez aqui O State of Nature De Rights of Liberty Tá Os dois aqui De pensamento político Então Enfim Toda decisão que precisar Dessas pesquisas Que geralmente precisam Inclusive A gente já tem feito Então tá de boa E Além disso também Quando chegar os Jacobins A gente vai ter um desejo Muito grande já Por mudança Reforma política e tal Que é o que a gente precisa Inclusive a minha militância Tá aumentando Por causa dessas pesquisas também Tá O que tá ajudando A pressionar o parlamento Pra tentar passar A abolição da escravidão A gente tem que passar isso O mais rápido possível Agora eu tô começando A fazer aqui O contrato de teoria social Pra ver se a gente consegue Melhorar a velocidade de desenvolvimento Até porque na próxima Que é a racionalidade científica Tem um bônus ali Uma invenção De dar 40% Na velocidade de desenvolvimento Que é muita coisa Mas enfim Vou deixar por aqui Se vocês gostaram Por não esquecer Se inscrever no canal De igual a para os amigos Que isso ajuda demais E nesse final de semana Live de Victoria 2 Com Portugal Continuando Que tá muito louco Enfim Valeu Até a próxima Tamo junto E vou E vou